Música Alegação de vínculo pessoal com o sócio que deixou empresa locatária não basta para exonerar fiador. Esse entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso julgado, um dos sócios de uma empresa saiu da sociedade durante o prazo do contrato de aluguel. A fiadora, que mantinha vínculo pessoal e familiar com o antigo sócio, notificou extrajudicialmente o locador para deixar de ser fiadora do imóvel. Porém, antes do término do contrato, foi ajuizada a ação de despejo e cobrança de aluguéis. O juízo reconheceu a dívida, mas declarou a ilegitimidade passiva da fiadora. O tribunal de segundo grau manteve a sentença sob o fundamento de que saiu da sociedade aquele que possuía vínculo familiar com a fiadora e houve a comunicação formal da intenção de exoneração. No STJ, o locador sustentou que não há motivo que autorize a exoneração da fiadora que deve responder pela fiança durante o prazo de validade do contrato. A terceira turma deu provimento ao recurso especial para reconhecer a legitimidade da fiadora. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, afirmou que a fiança foi prestada para a empresa e não para o sócio. A ministra explicou também que a simples notificação do locador sobre o desejo de se exonerar da fiança não é suficiente para tanto, já que só surte efeito no término da vigência do contrato ou após 120 dias da data em que o contrato é prorrogado.